Fala pessoal, vou fazer o review dessa miniatura bem especial, que é o Batmobile, com a pintura do desenho do Scooby-Doo, da Mystery Machine, do Scooby-Doo. Ela é da linha Hot Wheels Screen Time, dentro da mainline da Hot Wheels, tem essa sublinha, né, Screen Time. É 3 de 10, olha que bacana. Ele é 180, de 128, de 250. Eles pegaram o Batmobile e botaram a pintura da Mystery Machine do Scooby-Doo, ficou muito bacana. Olha só. Olha só. Olha só. E tudo, tudo, ó. De metal mesmo. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só.